Bom dia pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui falando sobre, às vezes o pessoal pergunta o que é melhor, é alugar um carro ou é um carro próprio, então a gente vai trazer aqui uma dica pra isso aí a gente vai trazer um espaceiro aqui que vai soltar a vinheta aí galera Mais ou menos isso aí, vamos lá, voltando a vinheta agora já, depois da vinheta aí Vai dar um tempo e eu corto né Então vamos lá, vamos lá pessoal, vamos falar um pouco aqui em sério aqui Ó, eu vou trazer aqui o Robeli, é o papaiusso, né, conhecido como papaiusso aqui Ele tem o carro dele, é próprio, mas tá pagando, né Quanto é a parcela do teu carro? 953 953, é o Mob, né É o Mob, Mob Live Eu quando eu fui comprar, quando eu fui entrar no aplicativo, eu primeiro pesei, trabalhei alugado 3 meses E aí pesei na balança, o que era melhor, se era trabalhar alugado ou comprar um próprio Quando eu fiz todo esse processo, eu entrei em consenso comigo mesmo que era melhor comprar um carro Por mais que ele sofra desgaste com o tempo, por mais que tenha alguns incidentes, né Às vezes o passageiro quebra alguma coisa Mas quando tu terminar de pagar o carro, o carro é teu É diferente de quando você estiver trabalhando alugado Porque qualquer momento o dono do carro te pede o carro E te come até a calção que tu tem pago Porque ele vai inventar mil desculpas, dizendo que tem que fazer mil coisas E aí tu vai ter que batalhar de novo em cima do dinheiro da calção Então é por isso que eu fiz Aí eu dividi 953 por 30 dias, dá 33 reais Você separa 50 para pagar a parcela e manutenção Dá tranquilo, o cara trabalhando direitinho O cara não sendo estourado Dá tranquilo Aí, 01 Se apresenta aqui, o próximo aqui E aí, galera, VTR25 se apresentando aí É o Ítalo Eu sou o Ítalo, eu tenho um carro Fiat Mobi Like Modelo 2019 e 2020 Está alugado pela KL Veículos O valor do alugado do meu veículo é 1.800 por mês Entendeu? Então, por dia, eu tenho que tirar cerca de 60 reais a diária, né E pra mim poder tirar essa mensalidade mensal Eu tenho que fazer no mínimo 300 reais por dia Entendeu? Isso no bruto, incluindo cartão e dinheiro Entendeu? E às vezes ainda fica meio apertado, né Mas a vantagem do carro alugado também é porque Tu não vai ter despesa na manutenção, entendeu? A manutenção é totalmente pela empresa E o cuidado que tu vai ter com o veículo É só no ter acidente, se envolver e esse tipo de coisa Entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Beleza Te apresenta VTR08, o Ronaldo Também meu carro é alugado Lá na KL E a mesma situação do VTR25 Que é o VTR Reunião, reunião Estão fazendo um vídeo aqui Eu tenho essa opção porque Eu queria testar pra ver se eu ia me adaptar É uma boa opção Pra quem quer se adaptar Mas quem já trabalha com isso Eu vejo pelos vídeos que eu vejo Pelas pessoas que eu converso Que seria uma boa comprar Se a pessoa também tiver com o milimpo Se tiver um bom crédito Na praça também Porque não é toda As concessionárias que liberam assim Uma venda de carro Falou pessoal É Quanto vocês deram de entrada? KL, KL, né? É, KL, 1800 Quanto vocês deram de entrada? 1800, pago o mês todo Pagou 1800 E de primeira Tem calção também? Não, mesmo de calção lá Só paga os 1800 E já pega o carro Não me limpo Burocracia zero Em uma hora tu sai com o carro de lá Positivo Aí a cada 40 mil quilômetros Não, é livre A quilometragem é livre 70 mil? Aí a gente recolhe o carro e Não, qualquer quilometragem é livre Não, pois é Mas aí tu fica um tempo com o carro A cada 10 mil quilômetros Que eles pedem pra Cada 10 mil vai lá E faz revisão Fazer revisão tudo com ele, né? Tudo no aplicativo E parece que quando chega a 40 mil Eles tiram outro carro 70 70 te dá outro carro Então beleza Dudu nobre aqui Dudu nobre Oi pessoal Meu nome é Daniel Sou VTR 10 Da equipe Apoena Eu tenho um Logan Que é esse que está servindo de estúdio Hoje aqui Pra moçada Eu não financei ele Mas eu encaro como um financiamento Porque eu fiz um empréstimo Pra comprar ele, né? Então eu pago no caso A parcela do empréstimo No caso não consegui financiamento Devido ao score, né? Baixo E a alternativa que eu achei Mais vantajosa pra mim Foi vender um carro Fazer um empréstimo E juntar a quantia Pra comprar um Então eu pago 800 reais De parcela, né? Do empréstimo Que eu encaro Como se fosse Uma parcela do carro Entendeu? Qualquer valor acima disso No mês que eu faço É totalmente de lucro Já está indo embora? Acabou Depois ele corta Ela e edita É que tem mais gente Que quer entrar no vídeo Mas não dá mais não Estúdio é pequeno Tem que ser uma espinha, né? Depois eu faço Com outra turma aí Guerreiro aqui agora Fala aí pessoal Aqui é o VTR 12 Daquilo é Poena Bom, meu carro É o New Fiesta 1.5 Ele é financiado E pra mim Até agora é de vontade, né? Porque o dinheiro que eu Poderia, no caso Assim que meus colegas Aqui estão pagando Eu pago No caso Minha parcela é 780 Se fosse alugar um Ia sair Quase duas parcelas, né? Copia aí, 06 Tá escutando agora? Eu achei melhor Foi financiar o carro Do que alugar Minha opinião é essa daí Positivo O meu já falei pra vocês O meu é um golzinho É um gol 2003 2014 G6 Eu pago ele 1.300 Esse carro aí Ele foi financiado Pra mim Por dois anos Eu comprei ali Do meu cunhado Eu não dei entrada Só peguei o carro O carro tava todo revisado Todo bacana E eu pago 325 por semana 325 Toda semana Eu tenho que fazer Esse depósito Pra chegar no final do mês E dar uns 1.300 Então assim O que a gente Eu queria mostrar pra vocês É o seguinte É porque tem a questão Do De você trabalhar alugado A manutenção Que ele diz Que a gente fica Em trabalho alugado Que não tem a responsabilidade Mas você tem que ver o seguinte Quem faz o carro É o dono Se você tiver um cuidado E você mesmo fizer Uma manutenção preventiva Trocar o óleo No tempo certo Mandar alinhar No tempo certo Né É vantagem Agora se for só entrar Pra ir Só pra usar Aí realmente Não é vontade De tu comprar um carro não Pega um da locadora Roda à vontade A locadora se vira Depois pra fazer manutenção Mas se você tem intenção De adquirir um patrimônio Pra depois Mais na frente Por mais que ele esteja depreciado Mas você vai ter algo Pra vender E pra recomeçar de novo Porque a vida Todo tempo é um ciclo Né Pelo menos Cada cabeça é um pensamento E cada pensamento É algo que Cada um tem que ver Isso aí Agora Chega aí na janela Tem mais gente Que quer entrar no vídeo E aí papai Te apresenta aí Beleza PTR 15 aí Aqui pra Poena Fiz mesa fechada Aqui ó Tu conseguiu negociar Um carro agora Não foi? Agora Como é que foi? Cara Eu paguei Uma entrada de 8 mil Pro rapaz Era um conhecido E ficou diária De 60 pra mim Mas ficou Em 12 meses Pra me pagar Pra me quitar Entendeu? Qual é o carro? Ficou 2018 Tá bom Entendeu? Não é zero Mas vai ser uma coisa Que vai ser pra mim Depois desses 12 meses Eu vejo o que eu faço Com o carro Se eu continuo Se eu vendo Uma entrada em outro É justamente Mas a gente vai ter um bem Algo tipo É diferente de tu trabalhar Alugado Eu pelo menos Pensava assim Trabalhar alugado E chegar no final das contas Tu não tem nada Verdade E se tu investe Faz investimento num carro Pra ti mesmo Tu tendo cuidado Por mais que ele se deprecie O preço dele Mas tu tem algo Pra te recomeçar de novo Se tu quiser continuar No aplicativo Continua Depois tu pagar Se tu não quiser Tu tem um bem Pra te andar Ou pra te vender Ou pra te invertir Outra coisa Isso Acredito que tem que pesar Muito O que a pessoa quer Tem muita gente Que fala que alugar Carro alugado É melhor do que carro próprio Assim Tem seus prós E seus contras Justamente Porque o parceiro Falou aqui Tu vai pagar ali Um ano Dois anos De carro alugado No final Tu vai ter o dinheiro Que tu trabalhou Vai Vai pagar Teus contras Mas no final O carro não vai ser teu Nesse ramo aqui O carro mesmo Se paga Paga Dá pra trazer Só o cara não ser estourado Ele tem que lembrar Ele pega dinheiro Todo dia Mas ele tem que lembrar Que ele tem que separar Pra prestação Separar Pra manutenção Separar Pra família E todo tempo Fazer uma reserva Porque imprevisto Acontece E no final das contas Se você quer realmente Viver De aplicativo Tem que ter a cabeça No lugar Não pode ser estourado É verdade Não seja cupidiaço Positivo Falou tudo agora Cupidiaço Aí olha só O Quinze Tu veio através do canal Né Quinze Foi Vem através do Do Youtube Olha aí O 17 aqui Eu já conheço ele Já há um tempo Já da igreja Da igreja Aqui o Ítalo Veio Veio do canal Ronaldo do canal O Daniel do canal E o Thaler do canal Tudo aí a gente Agora contei um pouquinho A experiência de vocês Aí Aprende ou não aprende Aí técnicas boas Aí na grupo Com certeza Eu já passei Por uma experiência Muito ruim no aplicativo Inicialmente Entendeu E por intermédio Dessa minha experiência Pesquisando Encontrei o canal Do Eglis Entendeu E através Do suporte Que ele me deu Entendeu Adquirir mais experiência Aprendi a filtrar Quem eu vou deixar Entrar ou não No meu carro Entendeu E assim Trabalhar com mais segurança Eu cobro alguma coisa De vocês aí Não Só o comprometimento Com o parceiro Interesse Aqui é Como o Eglis diz Aqui é É uma parceria Cada um é responsável Pela vida do próximo Do colega Aqui a gente A gente entende Que trabalhando junto A gente consegue Talvez não evitar Um sinistro Mas consegue Talvez evitar Que um pior aconteça A localização É mais rápida Tanto na Na rádio Você A gente se comunicando O parceiro Para de falar Opa Cadê o 01 Cadê o 17 Cadê o 15 Cadê o 10 Cadê o 08 Né Então Quem roda só Quem é lobo solitário Né Não estamos falando Para vir para o nosso grupo Mas procura um grupo Que seja unido Que realmente esteja Comprometido com a segurança Né Que segurança é tudo Aqui na nossa área Aqui É uma coisa que Eu Já passei por vários grupos E lá o pessoal Eu ensinava assim A gente Quando o parceiro Estava em perigo A gente aprendia Como chegar até o parceiro Correr E quando eu montei O grupo Apoena Eu ensino A Como é que se dá o nome A palavra A se prevenir A gente não entrar Em situações de risco É isso que a gente aprende De noite a gente tem O horário Os lugares certos Para rodar A gente evita ir Para certos pontos Da cidade Não pegar Não pegar mais de Três pessoas Se puder evitar Tipo assim Três homens No dia desse Eu passei por uma situação Que quando eu vi O rapaz veio Entrou no carro E eu vi os dois Conversando Demorou um pouco Quando eu ia sair Então espera aí Os outros Eles entraram rapidamente E começaram Com aquela conversa estranha Todo o tempo Falando em giro E tal Automaticamente Entrou A nossa comunicação Através de códigos E graças a Deus Nada demais aconteceu Mas o suporte Foi bom Desde a hora Que eu Dei o código inicial Até finalizar A L Show de bola E você se sente Até mais seguro Por mais que você Esteja passando Pela situação ruim Mas você tendo Um suporte bom Pô, você relaxa E você fica tranquilo Porque toda hora O cara está te perguntando Está onde? Está fazendo o que? Olha, estamos próximos E o pessoal já vai chegando junto Porque qualquer Se a gente ver Que vai acontecer realmente Aí a moçada Chega junto Dá tempo de avisar A polícia Para interceptar o carro Ou os parceiros Mesmo chegam na frente Até para evitar o pior Então Essas são as dicas Que a gente tem Para dar aí Né, Zerun? Positivo Hoje a gente parou Aqui no café da manhã Lá no grupo de recrutamento Eu mandei para o pessoal Que eu ia parar aqui A gente já estava Quase uma hora aqui Quase uma hora Já parado aqui E não apareceu ninguém Mas aí voltando para o assunto A gente acabou Fugindo Referente aos carros Referente aos carros Referente aos carros Então assim Ele aqui trabalha Com o carro financiado Próprio financiado Eu também O Tales Também E o Daniel Ele dois ali Alugado Alugado E o 15 Que estava na janela Da agora Ele está financiado Também Então assim O O boico do cara Já tem o carro quitado Porque a gente Quando a gente adoece Aqui A gente tem que trabalhar Doente Não tem descanso Não tem aquele Você dizer Hoje eu estou cansado Hoje eu não vou rodar Infelizmente A gente tem uma meta Para cumprir Cada um de nós aqui Tem uma Uma meta diária Uns estipulam Um valor Outro valor maior Uns trabalham Por exemplo Eu não gosto De trabalhar à noite Eu prefiro começar Quatro Cinco da manhã Mas quando dá cinco horas da tarde Eu já fico doido Para voltar para casa Eu não gosto de rodar à noite Além do perigo Ir por causa do sono Então eu vejo Estou cansado Paro para descansar Não é nada também De forçar O corpo O nosso corpo Querendo ou não Ele é uma máquina Tem uma hora Que a máquina Ela trabalha Ela trabalha Ela trabalha Chega uma hora Ela dá pane Assim mesmo é o corpo Do ser humano Então a gente aguenta Cansaço Aguenta cansaço Mas chega uma hora O seu reflexo Vai diminuindo Vai diminuindo Quando você vê Algo indesejado acontece Uma batida Ou você deixa Até sua própria segurança Passar né Passar despercebido E você pega uma pessoa Que talvez seja suspeita E você está tão cansado Tão estressado Dia a dia Que aí você acaba Deixando despercebido Aquela pessoa vem E pode acontecer algo pior O Thales aí Quanto é a tua experiência Nesse negócio de cansado Eu achei que dava Eu estava fazendo Um viradão De sábado para domingo Aí quando foi pela manhã Eu achei que dava Para me chegar Na casa da minha mãe Só que eu já estava Com muito sono Acabei dormindo no volante E sofreu um acidente Mas graças a Deus Foi só dois materiais Aí tem essa questão Aí tu está com o financiamento Do carro E mais o caro Tu tem que pagar O carro do carro Que tu bateu E o teu né Mas aí galera Deixa aí no comentário Esse bichinho aqui Esse aqui Cadê Esse aqui Parece ou não parece O Dudu Nobre Parece ou não parece O Dudu Nobre Aqui Deixa aí no comentário Ele acha que não Aí, o Ronaldo aqui, ele é novato, tá recente aqui no nosso grupo aqui, começou agora Mas é aquela coisa, eu vejo uma vantagem no carro alugado, é essa, tu não te preocupa com a manutenção Deu algum probleminha, já manda o carro pra lá, né, e ele resolve, se é possível eles pegam o teu carro e te dão outro já, né O nosso financiado, não, deu pro que a gente fica parado na oficina É por isso que tem que ter a responsabilidade de você trabalhar direitinho Você pega 300 reais no dia, você não vai gastar 300, né, você tem que saber que aqueles 300 não é seu O que é seu é depois de você tirar a diária do carro, por mais que seja seu alugado, você estipula uma diária Tipo, meu, 33 reais por dia, e aí já estipulei o que? Mais 17 reais diário pra manutenção do carro Troca de óleo, troca de filtro, alinhamento, né, tudo isso você tem que ver O carro não é só você pegar também e usar, você tem que ter cuidado, é tua ferramenta de trabalho Uma hora ele vai dar pane, vai, e você tem que estar preparado Porque se você passar dois, três dias parado, mano, é melhor você ir pra roça Aí tem uma vertente, assim, que também é a quantidade, assim, quantas pessoas tem na tua casa que é tua responsabilidade Quantos quer deles Ele... pode ser que, assim, tu é casado, tu tem filho? Tenho filho Um filho, né? Também Mas tu tem tua... Quatro Quatro Não, não são casados, não tem filho Olha aqui, é uma vantagem boa aqui, ó Só despesa aqui, só ele e o carro Só ele e o carro É A caminho, ainda tá planejando Mano, eu tenho cinco, papai Então eu tenho que rodar, eu tenho que rodar Porque além de manutenção de carro, tem filho, ele come, bebe, tem estuda E aí chega na hora, teu filhinho quer bolacha, tu não vai passar ali Tu tem que ter ali a reserva, tudo direitinho Então é só ter cabeça, moçada Se souber trabalhar direitinho, você vai longe Aplicativo dá pra enricar? Não Dá pra viver mais ou menos até você arranjar uma coisa melhor, né? Mas se trabalhar direito, não adianta ser estourado Quem é estourado, gosta de festa, beber, até raparigar um pouco Nossa, aí você... uma hora a casa cai, mano Quebra total, porque você consegue... aí você chega naquela hora que você vai exigir demais do seu corpo Fazendo o quê? Ah, hoje eu gastei os 300, amanhã eu recupero Aí você vai ter que, em vez de trabalhar às vezes 8, 12 horas por dia Como eu trabalho 12 horas por dia, né? Aí você vai ter que trabalhar 15 Aí você vai querer o quê? Fazer um viradão Nesse viradão, mano, ele pode sair mais caro do que o dinheiro que tu gastou pra recuperar Tá ali, não quer mais fazer viradão agora, né? Bora fazer viradão de hoje pra manhã Você tá doido, mano, a noite foi feita pra dormir E o urso gosta de dormir pra caramba, mano Ainda tô com o papai urso Então o nosso grupo aqui, ele é... a gente brinca, né? Eu sou cristão, ele é cristão Tem mais cristão aqui atrás Mas tem gente que não é Mas o perfil do nosso grupo, ele é assim A gente não se reúne pra beber Mas pra comer, esses bichinhos comem Aqui é, mano Já viu o tamanho das crianças aqui, né? Tanto é que ele entra mais gente Rapaz, não dá não Eu já tava lá atrás do espalhadão Não vai lá pra frente que tu é grandão Toda hora a gente toma café aqui, ó Não sei se dá pra ver aí, ó A gente toma café aqui É pequenininho, mano, mas isso aqui fica cheio, mano Aí vem o pessoal de outras equipes E se reúnem com a gente aí Então, agora é o meu, né? Vamos supor Eu tô um ano com esse carro É aquilo que o Roberto tava falando aqui Se planejar Se tu não tirar o da manutenção O do carro O das tuas contas Das tuas contas fixas Lá da tua casa Tu te enrola um pouco Mas às vezes são coisas que não tem como controlar É o meu caso Aconteceu uma série de coisas E eu tô pensando em fazer manutenção nesse carro Eu vou gastar mais ou menos uns mil reais aí Com suspensão Suspensão Umas coisinhas aí E eu tô deixando aí Porque Não deu não Agora eu vou arrebentar agora em dezembro Agora nesse dezembro, né? No Natal e no Ano Novo Se Deus quiser Que é pra levantar essa grana aí Mas eu já sei que o que eu fizer Vai ser pro carro Então, olha aí Eu tô com um carro próprio Mas eu tenho essa preocupação Eles aqui, eles trabalham Só pra tirar do carro E o combustível A gente trabalha pra tirar do carro O combustível e manutenção Mas a vantagem é que o carro é teu Ninguém vai chegar ali pra querer te tomar o carro E no final Ah, eu tirei o meu Cinco mil de entrada E quarenta e oito E novecentos e cinquenta e três Tu é doido Mano, se tu botar direitinho Tu paga E quando terminar daqui a quatro anos O carro é meu Eu decidi comprar Porque eu queria um transporte pra mim Eu trabalhando no aplicativo Eu tenho outra profissão Né Se Deus quiser Eu tô quatro meses que eu saí da minha área E pretendo voltar O aplicativo vai ser uma alternativa Um complemento Que é justamente por isso Aí dá mais certo ainda Por quê? Porque tu tem o teu emprego fixo Nas horas vagas Tu tá descansado Tu faz alguma coisa pra completar O teu orçamento Pra completar o pagamento do carro Né Mas o carro é teu Tu vai ter alguma coisa Pelo menos o meu pensamento Tu vai ter alguma coisa Pra fazer Pra te ter um começo A galera tá com câmera Se quiserem entrar Tá tudo apertadinho aí Ih Sabe que Tão mais apertado Do que viado em festa Mano Tudo apertadinho O vinte e cinco A gente tá lá Que manda ali Olha a cara dele Lá Ele tá Tá mirrado Que tá bom é o quinze ali Que tá só comendo ali Cheirando a gente Mas é isso aí pessoal Acho que deu aí pra clarear Um pouco a ideia né Cada um contou um pouquinho Da experiência aqui E eu costumo dizer Que é assim mano É Quando tu trabalha na Uber Cada um É tipo É Pressão digital Cada um tem a sua né Não é igual Então tu vai ver um horário Que é melhor pra te trabalhar A área boa Que é pra te trabalhar Cada um tem né Cada um faz o seu horário Cada um faz né O bom Trabalhar com o aplicativo Você é seu patrão Quem vai mandar É você Mas vai mandar de que forma Se tu tem várias contas mano Pra pagar Tu tem várias obrigações Todo mundo eu creio que na vida Faz uma planilha de custos Tu sabe que tu tem conta de água Luz, telefone Várias outras coisas Então tu somando aquilo Tu sabe o montante que tu tem que fazer Na semana Fazendo um mês pra pagar Né E aí tu divide Não Hoje eu vou sair quatro da manhã E vou rodar até cinco da tarde Não Hoje eu preciso Ir até mais um pouco mais tarde Não Esse mês eu tô mais aliviado Então eu posso acordar sete, oito horas E começar a trabalhar Quem vai fazer o horário é tu Mas dependendo das tuas condições Do teu planejamento Dependendo das tuas contas Mas o que dá moçada? Dá sim, dá tranquilo Então beleza Aqui a gente tem gente que começa Três e meia da madruga Outros começam quatro Outros começam cinco Outro oito Outros começam só a tarde E tem um que vem de madrugada E vai até onze E volta dezoito horas E vai até meia noite E aí você que vai se adaptando De forma a sua rotina E cada um faz a sua Faz o seu horário É isso que é o bom Você faz horário de acordo com todos Quer falar aí ou tudo Quer falar tchau pra mamãe Você faz o seu horário De acordo com a sua necessidade Eu quero mandar um beijo Pro papai, pro mamãe E pra toda a minha família Que tá me assistindo Esse aqui era Esse aqui era A fã da Xuxa Deixa aí no comentário Que a gente vai ajudar o pessoal Pois é Se tiver dúvidas sobre aluguel Sobre carro próprio E essas coisas do dia Deixa aí no comentário Que eles vão estar acompanhando Eles vão comentar com vocês aí também Tá bom? E vamos fechar com a vinheta aí Pra gente ir embora? Vinheta Falou pessoal E vamos fechar com a vinheta Vamos fechar com a vinheta Vamos fechar com a vinheta